O Observatório Social do Brasil é uma organização da sociedade civil que monitora e fiscaliza os recursos públicos e as políticas públicas no nosso município de São Paulo. Um dos principais projetos do Observatório Social do Brasil é o monitoramento de licitações. Aqui em São Paulo, escolhemos avaliar não apenas uma compra pública, mas uma política pública do SUS, que é o Programa de Automonitoramento Glicêmico. Este é o glicosímetro mais conhecido como aparelho de destro. Ele é utilizado para autocontrole da diabetes em pacientes com diabetes 1 e 2. Ele é de extremamente importância para saber os valores da taxa de glicose no sangue, no caso média, alta ou dentro dos valores da normalidade. As dificuldades que tivemos foi acessar as informações por meio das plataformas digitais. A linguagem dessas plataformas é complexa e nós, cidadãos e cidadãs, não entendemos muito bem como que funcionam essas informações, como que a gente acessa o site e entender mesmo essas informações técnicas. As principais dificuldades que tivemos foram as restrições ilegais ao acesso de documentos públicos. Mesmo assim, a busca incessante dos voluntários e voluntárias de entender o programa fez com que a gente descobrisse falhas nos aparelhos, os glicossímetros, uma concorrência não ampla de empresas e também a não entrega de insumos do programa que já tinham sido comprados. Legenda Adriana Zanotto